A emoção vai tomando conta dos dois e do público aqui presente E por isso, maestro, eu peço acordes vibrantes Porque é um momento muito importante Com toda a dignidade Que sempre foi a marca característica do nosso show de novos valores durante todo este ano Quero anunciar para todo o Brasil A grande revelação Em nome de Romão Magazine Calçados e da Tapestaria Chique Revelação do programa Darcio Campos levado ao ar toda semana pela rede Bandeirante de Televisão Provando a muitos que duvidaram Que pode-se fazer um esquema de novos valores com dignidade e respeito humano Eu quero saudar e apresentar a todo o Brasil O Wilson Roberto Vai agradecer ao público que tanto incentivou Tânia Mara recebe também o meu abraço Por este brilhante segundo lugar Wilson Roberto recebe a consagração do grande público Nasce um grande ídolo dentro do nosso programa O nosso agradecimento ao telespectador que sempre nos prestigiou O nosso agradecimento ao grande público que agora vai cantar junto com o Wilson Roberto E mesmo chorando Mostra a sua sensibilidade Toda ela agora explorada Depois de uma grande emoção Nasce um novo ídolo Um novo valor Revelado por este programa Levado ao ar todas as semanas Sempre numa gentileza da tapestaria Checa e de Romão Magazine Cautado Podem falar Podem aplaudir Vocês estão fazendo o meu coração Podem oferecer a ele Agora não precisa correr Vamos de braço Guarda tamanhos segredos Diversos Maltragados 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 Sem canto Viva de ventos e velas Viva de neve que vai A saída é o que fica lenta E a revo de neve que vai Se a revo de neve que vai E a revo de neve que vai Viva de neve que vai A saída é o que fica lenta E a revo de neve que vai Agregados E a revo de neve que vai E abalmar a minha, sobraria com sentimentos, e deixaria seguir sempre, rumo a meu coração, meu coração, a calma de mar, que guarda tamanhos segredos, diversos, nautragados e sem tempos. Viva, que Deus nos chamará, viva, que vem, que vem, que vem, a calivão, que caia e vira, me arrejeando, contra os pais. Viva, que Deus nos chamará, viva, que vem, que vem, que vem, que vem, a calivão, que fica e entra, me arrejeando, contra os pais. Viva o vento de vela, vida que vem e vem vai A solidão que pinta e entra e arregaçamos contra o pai Viva o vento de vela, vida que vem e vem vai A solidão que pinta e entra e arregaçamos contra o pai Viva o vento de vela, vida que vem e vem vai A solidão que pinta e entra e arregaçamos contra o pai E as lágrimas falam mais que as palavras